Quem é ela? Que vai todo dia na capela Fazer oração assim de belo Dizem que ela zela por mim Me contaram que a menina você é donzela Mas quando ela está na janela Sempre joga beijo pra mim Me contaram que ela tem por mim um chamego Em todo lugar onde eu chego Depois ela chega também E me olha com jeito de quem quer carinho Eu fico pensando sozinho Será que ela quer ser meu bem? Eu vou na mangueira, ela vai Eu vou na corteira, ela está Ela vai no cacique de rã 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 Qualquer fia me voto e tomo coragem E rezo diante da imagem Do bom Jesus de Nazaré Me contaram que ela tem por mim um chamego Em todo lugar onde eu chego Depois ela chega também E me olha com jeito de quem quer carinho Eu fico pensando sozinho Será que ela quer ser meu bem? Eu vou na mangueira, ela vai Eu vou na corteira, ela está Ela vai no cacique de rã Ela vai no cacique de rã Ela vai no cacique de rã Ela vai no pacote de rã Ela vai no cacique de rã Eu vou na mangueira, ela vai Eu vou na corteira, ela está Ela vai no cacique de rã 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 Qualquer dia eu me mando e tomo coragem E rezo em frente a imagem Do bom Jesus de Nazaré Meu Senhor por favor vem ouvir minha prece Mas só tem a paz quem merece Só tem amor quem quer Eu vou na mangueira, ela vai Eu vou na corteira, ela está Ela vai no cacique de rã 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 Foi na barra de juca, com frio no colo, só vai perto do bar No pagode xerém, ela vai no pagode xerém Ela vai no pagode xerém Foi para o teu castigo, com frio no colo, meu viado Ela vai no pagode xerém, ela vai no pagode xerém Ela vai no pagode xerém Eu vou na mangueira, ela vai Eu vou na cordela de estar, ela vai no cacique de ramos Ela vai no estácio de sá, ela vai no pagode xerém Ela vai no pagode xerém